Fala galera, beleza? Seguinte, início de semana de conferir novidades, ver o que a Konami mandou aqui nesse início de semana e outra, essa é a semana de que? Nova Season, finalmente filhão, é isso, então vem comigo, vamos conferir tudo e ver o que a Konami mandou, bora! Entrando aqui no eFootball Mobile, logo de cara, já temos aqui a campanha de Big Time do Manchester United, temos ali Ericsson, o Amissaka e ele, o brasileirinho, Casemiro filhão, então vamos fechar, vamos pegar aqui 10 mil de GP, temos ali preparador e o que mais? Opa, o que? A Konami dando moedas eFootball filhão, é isso mesmo cara! Temos aqui no total 100 moedas eFootball, você faz o login aí até o dia 21 e você vai conseguindo as moedas, interessante cara, beleza, tá aí, Konami dando moedas eFootball de graça, legal, beleza? Vamos continuar, fechou, temos aqui ó, 5 mil pontos eFootball, no caso você tem que jogar esse evento e você vai ganhar 5 contratos aleatórios no Manchester United filhão, é isso, Lembrando, esses contratos aleatórios não é na box, e sim jogador base do Manchester United, tranquilo? É isso, temos ali 5 mil pontos eFootball, que você pode fazer o seguinte, você pode pegar lá os pontos eFootball e entrar aqui na lojinha de pontos, vir aqui em jogadores e você tem esse MLG. No caso tem o Trozart e o MLG do Manchester, é porque eu não gastei ainda, mas você pode vir aqui e pegar essa caixinha ó, 1,75m, 18 anos, perna direita, meia versátil, tá aqui as habilidades, ó, tem as habilidades de defesa ali, bem interessante mano, depois a gente pode ver aqui se ele joga bem cara, é isso, ele é o que? Meia versátil né, isso, meia versátil, pega de volante, MLG e meia atacante, tô ali com 45 mil, depois a gente pega ele e faz uma gameplay, tranquilo? Então, é isso, o que a gente tem aqui ó, vamos aqui no modo partida, vamos aqui, é, contra A e A e a Konami adicionou um novo evento, na verdade, dois eventos cara, e tem aqui ó, preparador de que? Posição, beleza? Preparador de posição e GP, 60 mil GP e preparador de posição, esse evento aqui a gente já, eu já mostrei pra você, então tá legal, dois eventos, temos aqui o segundo e a Konami adicionou apenas esse evento, esse evento aqui, com 50 moedas em futebol, é isso, vamos fechar, vamos voltar aqui, tô ali com 200 moedas, uma coisa, vamos pegar aqui, vamos bater esse pênalti, ainda tô bem longe de conquistar alguma coisa, mas é isso, pelo menos bater o pênalti pra continuar progredindo, é isso, a gente tá quase terminando, mais um pênalti a gente termina isso aqui, pelo menos essa premiação né, belezinha, temos aqui missões, temos aqui passe de partida, e como eu falei lá no início do vídeo, essa é a semana em que você vai começar uma nova season, a Konami vai colocar de season aí na quinta-feira, daqui a dois dias a Konami vai colocar aí a nova season, que é a season de número 6, beleza? espero que venha alguma coisa interessante cara, dificilmente nesse passe de partida vai vir alguma coisa interessante, porque já tem muito tempo que a Konami só coloca a mesma coisa, e só jogador ruim cara, meu Deus, acho que cara, eu comprei o passe de partida uma única vez e nunca mais tive interesse, porque cara, é muito ruim, então é isso, acho que a gente já pegou aqui tudo, essa é a campanha que a Konami tá fazendo, promoção de login em andamento, faça login 7 vezes durante o período da promoção, para ganhar um total de 100 moedas e fútbol, não perca esta chance de encher seus cofres e ganhar talentos para o seu time ideal, cara, encher seus cofres é, tá, beleza, receber tudo que a gente tem direito aqui ó, ó, tem 50 moedas e futebol ali, tem mais 50 moedas e futebol aqui, show, é isso, vamos receber tudo, tô ali com 320, vamos aqui no contrato, o que que a gente tem direito aqui, ah, fechou, temos aqui ó, a Konami adicionou essa box, que é a box de Big Time do Manchester, e mano, por sinal tá uma box muito boa cara, ó, temos ali Erickson de volante cara, é estranho, diferente, gente, temos aqui primeiro, vamos lá, de Erickson, 1 metro e 82, perna direita, 30 anos, meia versátil, pega ali de meia atacante também, MLG e volante, eu acho que a galera vai usar ele de meia atacante ou MLG cara, volante, eu acho que não, tá aí, tá as habilidades dele, curva, habilidade de defesa, velocidade, ó, ele não tá tão lento não, cara, eu pensei que ele ia vir mais lento, Erickson, tem quantos anos? 30 anos, 30 anos, é, não tá tão velho assim não, ó, ímpeto de agilidade, velocidade, aceleração, equilíbrio, resistência, é, veio com ímpeto de velocidade, por isso ele não tá tão lento, curva pra fora, interceptação, passe de profundidade, passe de primeira, pressão de distância, chute com peito de pé, controle da cavadinha, efeito de longe, tranquilo, é isso, temos aqui, o Ambi Saka, ó, 1,83m, 22 anos, perna direita, lateral defensivo, pega ali de ala também, velocidade, mano, o Ambi Saka é muito bom, cara, por muito tempo já usei ele, Espírito do Guerreiro, caraca, velho, o Ambi Saka veio, mano, naquele naipe, cara, na moral, que cartinha, top, e aqui temos Casemiro, volantão ali, ó, 1,85m, 31 anos, Primeiro volante, nossa, cara, primeiro volante, filho, caraca, da hora, mano, essa cartinha veio muito boa, velocidade ali, só não é tão rápida, não veio com ímpeto de agilidade, veio com ímpeto de duela, talento defensivo, desarme, velocidade, e resistência, tá aqui as habilidades, Interceptação, marcação individual, passo na medida, bloqueio, carrinho, afastamento acrobático, superioridade aérea, veio quase com as mesmas habilidades ali do Ambi Saka, da hora, E aí, a gente dá um giro aí, dois giros, mano, será, cara, que a gente tenta arriscar isso? Mano, é muito improvável, tipo, é praticamente impossível, Olha só, a gente tirou um zagueiro, que beleza, cara, veio um destaque, Konami, Konami, que safadeza, cara, mandar um jogador, é, ainda veio uma guai, vamos lá outra vez aqui, caraca, velho, vamos nessa, é, não veio nada, avança, Lá em cima, lá embaixo, contrata, 100, não veio nada de outra vez, avança aqui, ó, beleza, veio apenas uma guai, temos aqui a cartinha do Casemiro, então, se você colocar aqui, ó, nível máximo, ó, nível máximo, tá aí 98 de over, tá aí as habilidades da cartinha, 76, Se você colocar aqui, o ímpeto vai pra 78, e se você colocar ele com o guardiola, vai ficar 103 de over, resistência de 97, talento de defesa ali, 94, passe a tripasse alto, muito bom, cabeçada legal, 80 de velocidade, força do chute, 91, impulsão boa, tá aí, 103 de volante, Se você colocar aprimoramento de posição ali na zaga, você vai conseguir 103 também, o ambissaca tá na área, essa é a cartinha dele, ó, se você colocar no nível máximo, 87, mano, velocidade absurda, e já tem ali, muito, é, dedicação defensiva, tá aí, legal, se você puxar aqui e colocar no guardiola, vai ficar ali com 100 de velocidade, meu Deus, mano, que lateral é esse? Ericksen na área, meia versátil, belezinha, nível máximo 97, show, caraca, velho, dedicação defensiva do cara, mano, monstruosa, beleza, vamos ver aqui, 95 de velocidade, aceleração baixa, passe a tripasse alto, bem legal, da hora, 103 de over, Se você colocar de MLG, deixa eu só mudar aqui, ó, MLG, provavelmente a galera vai começar a usar ele mais de MLG, filho, ó, o passe a tripasse alto fica bem bugado, dá pra você mexer ainda nessa fichinha, cara, quase que eu derrubo, sei lá, mano, Melhorou um pouquinho a ficha, não ficou legal o over, dá de mexer nessa fichinha do Ericksen, cara, dá de mexer nela e deixar ela bem top, é uma box com 3 jogadores bem top, filho, os 3 são bem, mano, bem top, da hora, essa box veio boa, mano, legal, mas é isso, depois dessa, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, essa semana não vou atrás de nenhum jogador dessa box, Mano, a minha repena de ter ido atrás do R10, eu deveria ter ficado quieto, deixado meu R10 big time, agora eu não tenho mais jeito, então, essa semana, ó, pianinho, ficar quieto, é isso, tamo junto, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, a gente se vê logo, logo em um próximo vídeo, valeu, tamo junto, fui!